Uma lenda chinesa de aproximadamente 5 mil anos nos conta que o chá foi criado pelo herói mitológico chinês Shen Nong, que teria usado folhas de camélia sinenses, que é a base do chá verde, para poder se curar de um envenenamento. O fato é que essa tradição milenar usada em todos os países do mundo tem sido cada vez mais estudada pela medicina e pela ciência. Uma meta-análise de 2015 da Austrália, que estudou 11 estudos publicados e 13 relatórios, encontrou que existe sim uma correlação entre o consumo de chá e uma diminuição do risco de depressão em até 30%. E quanto mais xícaras de chá a pessoa consome, em geral isso leva a maior proteção. Olha que incrível! Mas além de prevenir, nós também sabemos que o uso de alguns tipos específicos de chás pode tratar, melhorar, amenizar sintomas leves e moderados de quem já está num quadro de depressão. Exatamente por isso, nesse vídeo, nós vamos falar sobre os 5 melhores chás para melhorar o seu humor, o seu bem-estar mental e potencializar outros tratamentos que você já faz para a depressão. Esse vídeo faz parte de uma série, aqui no canal Saúde da Mente, uma série de chás para acalmar a mente, em que eu tiro os mitos, coloco as verdades e indico os chás que tem o maior embasamento científico, o maior embasamento na prática clínica, para que você possa ter as melhores ferramentas para conquistar de volta a qualidade de vida. Antes de começar essa nossa lista, eu preciso fazer alguns avisos muito importantes. Esses chás, essas substâncias que eu vou falar para vocês, possuem sim evidência que podem melhorar sintomas leves e moderados de depressão, mas eles não substituem tratamentos tanto não medicamentosos de primeira linha quanto medicamentosos. Os tratamentos não medicamentosos que demonstram maior eficiência no tratamento de depressão são a terapia cognitivo-comportamental, a terapia interpessoal, isso associado ou não ao treinamento mindfulness, mudanças alimentares, suplementos e atividade física. Essas são as estratégias com eficácia muito bem estabelecida. Caso você já esteja em uso de medicações para depressão, já esteja em qualquer outro acompanhamento, ou então se você tenha qualquer problema de saúde, use remédio para qualquer outra condição, que seja para tiroides, diabetes, pressão alta, colesterol, enfim, se isso está ocorrendo, sempre consulte o seu médico antes de introduzir qualquer chá. Aqui no canal Saúde da Mente, nós prezamos pela sua segurança sempre em primeiro lugar. Obviamente, se você quiser saber mais sobre quais são os tratamentos para depressão que têm eficácia comprovada, aqueles que podem fazer diferença prática, que têm a maior chance de funcionar, eu te convido a se inscrever gratuitamente na Maratona Supere a Depressão, que é um evento gratuito, cujo link está aqui na descrição do vídeo, ok? Então, recado dos dados, vamos para a nossa lista. Número 1, chá de erva de São João. O princípio ativo da erva de São João é o Hipericum perforato. É uma planta medicinal que tem sido utilizada há séculos para tratamento de sintomas depressivos. E de fato, o Hipericum é o fitoterápico, é o suplemento natural com maior número de estudos publicados com eficácia contra a depressão. Uma revisão de 2008, de 29 estudos internacionais, por exemplo, apontou que a erva de São João pode sim ser tão eficaz para quadros depressivos e quadros moderados, para tratamento desses quadros, tão eficaz quanto outros antidepressivos. Mas, fique atento, para outros quadros, quadros que são moderados, já mais crônicos ou quadros mais intensos, o seu efeito já não é tão bom, tão proeminente quanto de outros tratamentos de primeira linha. Mas, de fato, é um princípio muito eficaz e muitos protocolos mundialmente colocam o Hipericum como um tratamento não medicamentoso que pode substituir antidepressivos para depressão leve e moderada. Mas existe um grande cuidado que você precisa tomar. Não use, isso é muito importante, não use a erva de São João, quer seja em chá, quer seja em cápsulas, quer seja em qualquer fórmula, caso você esteja tomando qualquer outro remédio. Pode ser tanto remédios psiquiátricos quanto remédios de outras especialidades. Não use sem falar com seu médico, porque a erva de São João, o Hipericum, possui um risco de interação medicamentosa altíssimo, a maior interação medicamentosa de todos os fitoterápicos e suplementos naturais, ok? Número 2, o chá verde. O chá verde é apontado como uma das bebidas mais saudáveis do planeta. Ele é muito rico em antioxidantes que promovem vários benefícios para a nossa saúde, como por exemplo melhora da função cerebral, auxílio na perda de gordura e com estudos até para prevenção de quadros de câncer. Então de fato ele é saudável para todas as esferas relacionadas ao corpo e a nossa mente. Além disso, o chá verde é rico em cafeína e principalmente em L-teanina. A L-teanina é um aminoácido que atua no GABA. O GABA é uma substância que acalma, que relaxa a comunicação entre os neurônios. A L-teanina tem um alto poder de diminuição da ansiedade. Assim, por exemplo, se você tem o hábito de tomar café, mas você sente que o café te deixa mais ansioso, mais agitado, mais irritado, inquieto, e sim isso pode ocorrer, eu sugiro você experimentar, trocar pelo menos uma xícara de café do seu dia, começar com uma xícara, por uma xícara de chá verde. Por quê? Porque ele pode melhorar a sua concentração pelo efeito da cafeína, mas ao mesmo tempo ele promove um estado de calma, porque a L-teanina contrabalança, ela neutraliza os efeitos ativadores de agitação que a cafeína possa causar. Além disso, um estudo realizado em animais em 2013, também sugeriu que o consumo de chá verde aumenta a liberação de dopamina e serotonina em áreas específicas do nosso cérebro. E essas duas substâncias são dois dos principais neurotransmissores ligados à redução de sintomas depressivos. Vários estudos, principalmente asiáticos, da China, da Coreia, de Singapura, demonstraram que o consumo de chá verde está diretamente associado com a prevenção de quadros depressivos. Resumindo, o chá verde é uma excelente opção para prevenir a depressão, para melhorar a sua memória e a sua concentração sem aumentar sintomas de irritação, de agitação, de ansiedade. Vocês podem usar, claro, qualquer marca de chá verde, vocês podem preparar ou comprar um saquinho de chá pronto para tomar em casa. E eu recomendo que você tome duas xícaras por dia, que não passe a última xícara depois das 18 horas, porque apesar da eritianina contra-atacar os efeitos da cafeína, algumas pessoas podem sim ter insônia. Então, duas xícaras sendo a última, no máximo, até as 18 horas. Aqui na descrição do vídeo, existe a sugestão de uma marca de chás que nós confiamos, que é parceira aqui do Saúde da Mente, que possui, além do chá verde, outros componentes que também são muito benéficos para a sua saúde mental. Então, confiram aqui na descrição do vídeo. Número 3, chá de cúrcuma. A cúrcuma também é chamada de açafrão da terra. Não confundir com açafrão verdadeiro, que nós vamos falar também aqui no vídeo. E ela tem diversos efeitos cerebrais que são benéficos para o humor. A cúrcuma combate radicais livres, ela equilibra o glutamato. O glutamato, em níveis muito altos, ele é neurotóxico. Em níveis muito baixos, ele deixa o nosso raciocínio lento. Então, ela serve como uma balança. Ela equilibra os níveis de glutamato para que a gente tenha melhor performance sem toxicidade. E ela estimula a produção do BDNF, que serve como se fosse um fermento, um estimulador do crescimento de neurônios, de conexões. Ajuda o nosso cérebro a criar novos neurônios. Dois estudos, um de 2015 e um de 2017, demonstraram que a cúrcuma tem efeitos para melhora de humor em quadros leves a moderados de depressão, tanto quando ela é usada sozinha e também quando ela é associada ao açafrão verdadeiro, que nós vamos falar aqui, e também quando ela é associada a antidepressivos. Então, a cúrcuma pode ser um aditivo ao tratamento antidepressivo para algumas pessoas. Mas, eu volto a reforçar, não mude a sua medicação ou introduza qualquer chá sem falar com o seu médico. Aqui embaixo, aquela sugestão que nós demos de marca de chá também contém a cúrcuma além do chá verde. Então, conversa com o seu médico que isso pode ser um aditivo no seu tratamento ou, de fato, pode melhorar sintomas leves e moderados de depressão. Número 4, chá de açafrão verdadeiro. O açafrão, do inglês saffron, que vem do árabe zafrão, é utilizado desde o Egito Antigo, foi para o Império Romano e ele é utilizado medicinalmente há muito tempo, mas também é usado como um tempero e como um corante. Ele possui uma coloração vermelha, amarelada. Esse é o açafrão verdadeiro, para não confundir com a cúrcuma. Ele tem vários usos tradicionais que já são difundidos e ele também demonstrou eficácia em alguns estudos como um tratamento alternativo para a depressão leve, que pode ser usado isoladamente ou junto com a cúrcuma. Foi sugerido que ele possui uma atividade anti-inflamatória importante e isso, obviamente, também melhora a depressão. A inflamação é uma das causas cerebrais da depressão. Só que ele não é muito encontrado no Brasil e ele costuma ter um preço elevado quando se acha ele nas feiras, supermercados. Além disso, ele é contraindicado para pacientes que possuem histórico de hemorragias. Por conta disso tudo, do preço de não ser tão fácil de encontrar, dessa contraindicação, ele não é tão utilizado, mas sim, possui benefícios com comprovação científica. E, número 5, por último, o chá de gengibre. O gengibre é originário também da Ásia. A sua raiz, o seu caule, tem sido usado há milênios como tempero e também como remédio natural para diversas condições, principalmente para enjoo, para problemas estomacais, problemas gástricos e para dores no corpo. Ele possui um alto poder antioxidante e anti-inflamatório, além de também estimular o crescimento, a conexão dos neurônios. E isso, esses dois efeitos, colocam potencial importante para melhora de humor, para melhora de memória e de capacidade de aprendizagem. Um estudo de 2020, super recente, demonstrou que o uso de gengibre, a adição de gengibre, pode melhorar sintomas de cansaço, de depressão e de insônia em pacientes com síndrome da fadiga crônica. Então, foi um estudo super recente que evidenciou esses benefícios. Aqui embaixo, você encontra o link daquela marca que eu sugeri, que de forma nenhuma é obrigatório que você use, você pode usar qualquer tipo de chá, inclusive fazer o seu próprio chá com esses ingredientes, mas aqui tem o link de uma marca que nós confiamos e que tem esses benefícios e essas substâncias todas num composto único, como o chá verde, a cúrcuma e o gengibre. Então, aqui você pode encontrar e se você quiser seguir essa sugestão, a dose seria tomar duas xícaras ao dia, sempre falando com o seu médico e a última xícara às 18 horas, no máximo, para não atrapalhar o seu sono. É claro que esses cinco chás que eu citei não são os únicos que podem trazer benefícios para o seu humor. O chá de camomila, o chá de lavanda, melissa e muitos outros também possuem alguns estudos demonstrando efeitos para a ansiedade, efeitos para a depressão e existem vários outros vídeos aqui no canal em que eu falo sobre cada um deles. Aqui eu coloquei, claro, aqueles que eu encontrei maior evidência científica e também devido à prática clínica que eu observo um maior benefício. Mas é muito importante que você fique ciente que existem sim coisas que estão sob o seu controle, mudanças que você pode implementar para prevenir e tratar a sua depressão. Mas lembre-se, a depressão é um quadro médico que precisa ser tratado de forma supervisionada, orientado por um psicólogo ou um psiquiatra. Os chás, eles podem ser um importante aditivo, potencializador do tratamento. Mas, e eu sei que eu estou me repetindo, mas para que isso fique muito claro, fale com o seu médico antes de introduzir e não abandone o segmento com outros tratamentos de primeira linha. Existem sim tratamentos não medicamentosos que podem potencializar e até substituir o tratamento medicamentoso, mas isso precisa ser feito com planejamento. Se você tem interesse em saber disso, se inscreva na Maratona Supere a Depressão. Comente aqui o que você achou, comente também lá no meu Instagram, no DR Marco Abud, curta o vídeo, compartilhe com pessoas que você acha que podem se beneficiar com esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!